Olá, quem você tá falando aqui é a Rapoli. Hoje, gente, vamos jogar Free Fire, né, mano? Free Fire é um jogo de tiro que você pode jogar com seus amigos e etc. E bora jogar Free Fire aqui de novo, né, mano? Mas agora, dessa vez, a gente vai jogar contra a squad, né, mano? Eu vou escolher se vai ser contra a squad BR, squad ranqueado, que é CS ranqueado, ou contra a squad mesmo, normal. Mas eu acho que se eu conseguir, eu vou tentar botar CS ranqueado, mas se minha credibilidade estiver abaixo de 90. Mas bora lá ver, se vocês estiverem escutando Vozes no Clube, é porque eu tô vendo o Jovem Titãs em ação. E neste momento, estou gravando esse vídeo a 1 hora da manhã e 23 minutos. Então bora lá. É porque hoje é domingo, né, mano? Hoje é o dia das mães. E hoje é o tomado no cano, né? Então bora lá. Bora lá. Não tem banho, né, querido, não. Ah, agora eu vou mostrar a possibilidade de estar alta. Eu acho que eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. Então é isso. Bora lá. Bora lá, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Nossa, deu um capa, deu um capa, deu um capa. Deu um capa, vai, 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 mata o cara, mata o cara. Deu um capa lá em cima. Um capa lá em cima. Seus arrombados. Deu um capa lá em cima. Bora lá, bora lá. Manu, vai tu, manu. Vai tu, manu. I'm just my... Head there. My skill is on cooldown. Essa merda descarrega, amor